e aí a deixa coisa ver essa forma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou meu plano de dados. Vamos pegar o e-mail. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, fez plaquinha nova. Ah, fez plaquinha nova. Corujinha. 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 Oh, já fez o bagulho, velho. Corujinha de tudo. Nossa, imagina que loucão que vai ser com essa moto. que merda velho, quando já não tá hein, saco, deve ter ido levar a fia não, o pofocento, vamos lá, fazer o que, fazer o que meu irmão, quando já não tá, mas eu dei um biso na moto, vamos simbora pro bairro, sei que não, tá lá em casa, saco, sem crédito no celular é foda, boa tarde, valeu,